que foram mais de mil pessoas presas no dia 8 de janeiro com armação que foi feita nitidamente, né? Pessoa que tem um pouquinho de cérebro na mente, ela viu que aquilo ali foi uma armação. Aquilo ali foi uma armação de quem? Não dá para saber. Black blocs, entre outras coisas aí. Mas que foi uma armação de alguém, foi e acabou culminando nessas pessoas presas. Se fosse um país sério, essas pessoas não estariam presas. Porque se essas pessoas têm que estar presas, o pessoal que queimou os ônibus no jogo depois do Santos, onde o Santos foi rebaixado, queimou ônibus, queimou carro, essas pessoas tinham que estar presas também. Se essa fosse a lei do Brasil, elas tinham que pagar por isso também, pelos ônibus e carros, rândalos, né? Têm que ser presas e pegar aí esses 15, 20 anos. E aí ia ter que inverter a lei também, né? Porque prendem pessoas inocentes, entre aspas, e solta, libera helicóptero de traficante, bandido, mansão. Algo de muito estranho, né? De muito errado não está certo nesse negócio aí. É assustador. Todo mundo tem medo deles. Todo mundo tem medo deles. Se fosse um país normal, o Monarca não teria que ter ido embora do país. Para não ser preso. Teria que ter pago uma multa de mais de 300 mil reais. Por crime de opinião. Existe? Crime de opinião não existe. Até onde eu sei, não existe. Passou a existir do Bolsonaro para cá. Passou a existir do Bolsonaro para cá. Passou a existir do Bolsonaro para cá.